Quem foi Paulo? Paulo foi um dos grandes homens usados por Deus na expansão do Evangelho, um apóstolo nascido fora do tempo, como ele mesmo diz. Muito do Novo Testamento é formado por suas cartas às igrejas e líderes e os treze últimos capítulos do Livro de Atos se referem unicamente a ele. Nenhuma pessoa além de Jesus moldou tanto o cristianismo como o apóstolo Paulo. Alguns comentaristas chegam a afirmar que, depois do dia de Pentecostes, a conversão de Paulo foi o evento mais importante para a história da igreja, já que ele levou o Evangelho a tantos lugares. Mas o que sabemos sobre a vida de Paulo? Sabemos que ele era judeu, fariseu e nascido em Tarso, onde hoje se encontra o sul da Turquia. Quando o vemos pela primeira vez nas Escrituras, no apedrejamento de Estêvão, ele aparece como Saulo, seu nome hebraico. Paulo seria seu nome grego, que ele passou a usar quando iniciou seu ministério entre os gentios. Era muito comum que as pessoas tivessem mais de um nome, como é o caso de João Marcos, por exemplo. Paulo também era cidadão romano, mas como ele poderia ser judeu e cidadão romano ao mesmo tempo? O pai de Paulo era inquestionavelmente judeu, mas pode ter comprado ou recebido o direito à cidadania romana, e sendo assim, Paulo tinha esse direito por nascimento. Paulo pertencia à tribo de Benjamim, e sua família certamente era muito devota ao judaísmo, tanto que instruíram Paulo cuidadosamente nas leis judaicas, tornando-se mais tarde parte do grupo dos fariseus. Além do ensino familiar que com certeza recebeu, Paulo também foi instruído por Gamaliel, o mais famoso rabino da época. Apesar de tanta instrução, Paulo precisava de uma maneira de se sustentar financeiramente. Ao que parece, sua profissão era fazer tendas, e pode ser que ele tenha aprendido com seu pai. Ele algumas vezes afirma como usou dessa profissão para conseguir seu sustento e não pôr um peso sobre aqueles a quem pregava o Evangelho. Os filósofos e professores itinerantes da época esperavam ser sustentados pelas pessoas e Paulo certamente não queria ser visto como mais um aventureiro. Ainda assim, muitas igrejas enviavam ofertas a Paulo e ele sempre se mostrava grato e os incentivava a isso. Antes de se tornar apóstolo, Paulo perseguia os cristãos. Após a morte de Estevão, quando a grande perseguição se levantou contra a igreja, Paulo era um dos que tentavam parar o cristianismo e seu crescimento. Ser um perseguidor não foi algo imposto a Paulo. Por ser um judeu zeloso, é bem mais provável que ele tenha se voluntariado a essa tarefa. Para os judeus, o movimento cristão representava um perigo ao judaísmo e é claro que eles desejavam proteger suas leis. Tudo mudou quando Paulo estava a caminho de Damasco, após conseguir cartas com o sumo sacerdote Caifás, o autorizando a buscar cristão naquela cidade e dar início à perseguição ali. Uma forte luz brilhou do céu ao redor de Paulo, fazendo com que ele caísse e ficasse cego. Uma voz ressoou dos céus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Durante três dias, Paulo fica sem comer e beber, o que parece ter sido uma espécie de jejum de arrependimento. O Senhor envia Ananias para orar por Paulo. A princípio, ele resiste. Mas Deus lhe afirma que Paulo era seu instrumento escolhido e que ele veria o quanto deveria sofrer pelo nome do Senhor a quem antes perseguia. Paulo permaneceu ainda alguns dias com os cristãos de Damasco, pregando nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Os judeus se incomodaram com Paulo e sua pregação e decidiram o assassinar, o que levou Paulo de volta a Jerusalém, onde conheceu os demais discípulos. O apóstolo logo parte em sua primeira viagem missionária, iniciada na ilha de Chipre. Paulo e Barnabé atravessaram todo o território anunciando o Evangelho e de Chipre passaram por muitas cidades na Galáxia e áreas vizinhas. A segunda viagem envolveu a visita às igrejas que haviam fundado, confirmando os ânimos dos discípulos e os exortando a permanecerem firmes na fé. Essa viagem foi muito importante, pois espalhou o Evangelho de maneira ainda mais ampla pela Ásia Menor e Europa. Antes da viagem, o grupo se dividiu por um desentendimento entre Paulo e Barnabé. Enquanto Barnabé seguiu para Chipre, Paulo foi para o norte, na Companhia de Silas. Foi nessa segunda viagem, ao passar por Listra, que Paulo conheceu um jovem que mais tarde se tornou tão importante para seu ministério, Timóteo, seu filho na fé. Chegando até Atenas, Paulo pregou para um grupo de filósofos gregos e, nisso, já demonstrou a mudança de rumo que seu ministério teria, indo para os gentios. Em sua terceira viagem, Paulo retorna a algumas cidades já visitadas e algumas por onde ainda não havia passado. Tendo chegado em Cesareia, recebeu uma profecia de Ágabo, dizendo que ele morreria em Jerusalém, caso fosse para lá. Paulo se dirige a Jerusalém mesmo assim, o que realmente acabou em sua prisão. Após ser acusado pelos judeus, falar ao Sinédrio, ao governador da província e tantos outros, Paulo apela para César. Neste momento, Paulo estava fazendo uso de um de seus direitos como cidadão romano e, por isso, é enviado a Roma. O apóstolo enfrenta alguns perigos na viagem, mas finalmente chega a Roma. A Bíblia para de nos falar de Paulo enquanto este se encontrava nessa cidade, aguardando seu julgamento e pregando o reino de Deus sem impedimentos. Não se sabe se ele foi julgado, mas cresce que morreu ali. Apesar de tanto crescimento e experiências ministeriais, a perseguição contra os cristãos era grande e agora Paulo se encontrava alegremente do lado dos perseguidos. Ele sofreu açoites, quase foi morto por apedrejamento, pregou em muitas sinagogas e diante de muitos homens e mulheres importantes. Se viu sendo liberto da prisão por um terremoto que quebrou as correntes e também testemunhou um menino ressuscitando após ter orado. Paulo foi alcançado pelo evangelho e teve sua vida completamente mudada. E depois disso, ainda viu esse mesmo evangelho mudando a vida de tantos outros. O mesmo fervor presente em Paulo, que o tornava um judeu zeloso e estudioso da lei, permaneceu nele enquanto ele viajava pregando o evangelho. A mesma intensidade e zelo, mas agora bem dosados com amor e discernimento. Teve como cooperados de seu ministério, Barnabé, que esteve com ele na primeira viagem missionária, Silas, com quem foi preso em Filipos, Timóteo, seu filho na fé, Lucas, o médico amado que esteve com ele em sua terceira viagem missionária e muitos outros. Paulo pregou, ensinou, corrigiu e preparou líderes que o sucederam. Deus não desperdiçou nenhuma característica de Paulo. Sua instrução, sua cidadania, sua mentalidade, seu temperamento e mesmo suas fraquezas foram usadas por Deus em prol do evangelho. Com Paulo, aprendemos a importância de vivermos e pregarmos a palavra com todas as nossas forças. Sua vida nos mostra como vale a pena viver pelo que cremos e morrer pelo mesmo motivo, se for necessário. Esse foi Paulo, o apóstolo dos gentios, um seguidor fiel de Jesus. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!